Gravando! O tamanduá de colete. Você já viu um tamanduá de colete? Na verdade temos o tamanduá bandeira, que é aquele tamanduá bem grandão, inclusive vocês já viram, que eu já filmei com a câmera fotográfica aqui na Amazônia. Nós temos o tamanduáí, que é um tamanduá bem pequenininho. E temos o tamanduá de colete, que é esse que vocês estão visualizando. Essas imagens eu consegui registrar ele subindo em uma árvore aqui na Amazônia. Ele provavelmente estava fugindo de algum predador. Nesse caso pode ser uma onça pintada, pode ser o puma, que é a onça parda, pode ser um jacaré se ele estiver perto da água, pode ser uma sucuri ou uma jiboia, são cobras grandes e predadores aqui na Amazônia. Claro que pode ser também uma arpia, que é o gavião real. Esse tamanduá tem o hábito de ficar no solo, se alimenta de cupins e de formigas, de insetos de um modo geral. Mas também pode escalar, pode ser a arborícola. Ele vai possuir essas garras na mão, prêncio, que consegue segurar firmemente, e a sua cauda também vai se enrolar de uma forma que nós chamamos de cauda prêncio. Ele vai segurar ali de uma forma muito, muito rígida. A língua dele pode chegar a 30 centímetros de comprimento, é enorme. Pensa uma língua gigante. E ela vai ter ali, na sua secreção, na gosma, uma substância, que é a saliva, meio açucarada, ou rosmenta, grudenta. E quando ele coloca dentro de um cupinzeiro, vários cupins grudam e ele vai... E ele pode se alimentar de milhares, milhares e milhares de cupins, todos os dias. E é muito energético. Então ele fica forte para poder ir atrás do macho de uma fêmea. A fêmea, é claro, fazer tocas, se esconder do macho, se esconder de predadores. Enfim, por isso que eles precisam de energia, se alimentando de insetos. Então essa estrutura que a gente pensa que é o nariz dele, na realidade, isso é o prolongamento cranial. Isso é o crânio dele. E ali dentro, claro, fica a boca do nosso tamanduá. E esse é o tamanduá de colete, ou o tamanduá mirim, como é também conhecido aqui na Amazônia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divulgue para seus amigos. São pitadinhas de conhecimento aqui do canal. Tix-Mem para vocês. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.